Se eu ciclar aqui para cima ou para baixo, eu consigo ver as outras apelações. Termômetro, mostura e fervura. Aqui volta, aqui vai para frente. Vamos ver, por exemplo, a parte de mostura. Para a direita, entra no menu. Quando você entra na parte de mostura, você precisa configurar os seus degraus que você vai aplicar na mostura. Por exemplo, eu imagino que a minha primeira rampa de temperatura vai acontecer a 62 graus. Então, aqui eu estou indicando a rampa 1, 62 graus. Eu dou para a direita, vou indicar a duração. Vou indicar a duração menor, só para a gente esperar um pouco menos. Vou colocar aqui 20 minutos. Segunda rampa, temperatura. Vou subir essa temperatura para 68. Você pode segurar o botão, ele vai andar mais rápido. Então, eu vou colocar aqui 68 graus. Por, digamos, 10 minutos também. Vou indicar a terceira rampa, rampa de 76 graus. É short. Vou colocar aqui 5 minutos. Se você quiser, a partir desse momento, inicializar esses seus degraus de temperatura, inicializar essas suas rampas, você segura essa técnica por aproximadamente 2, 3 segundos. Aí você solta e ele mostra o menu. Está em simulação, então a temperatura está subindo ali, não é verdade, ele está simulando isso. Então, note que a rampa é de 62. Ele está imaginando que a temperatura vai chegar até 62. Então, ele está no processo de aquecimento, de heating. O HT aqui é heating. Quando chega em 62, ele começa a contar o tempo nessa rampa. Então, ele está na rampa 1 de 3, contando o tempo. Quando chegar em 20, ou seja, 20 minutos nessa rampa que foi programada, ele vai fazer uma indicação para mim de que eu preciso tomar uma ação. Ou seja, o LED está piscando. O que é essa ação? Então, eu estou em pause e o LED está piscando. Então, eu preciso fazer o quê? Agora eu preciso aquecer minha mistura novamente. Então, no fundo, eu posso colocar a setinha para a direita e ele vai acompanhar o processo de aquecimento. Como o processo é simulado, ele vai chegar rapidamente lá. Então, ele vai chegar na próxima rampa e conta novamente o tempo dentro dessa rampa. Chegando no final dela, novamente o LED pisca, o sistema tem um pause e você vai para a terceira rampa, no caso, o nosso Mesh Out. Note que você pode dar pause, tá? Então, aqui eu vou para a terceira rampa, faz o processo de aquecimento e pressionando essas teclas aqui, ó. Eu posso dar um play ou pause, ó. Olha o pause piscando. Qualquer uma das duas serve para fazer isso. Vamos terminar, ele fez os cinco minutos. E aí, o seu processo de mostura está terminado. Então, você pode simplesmente retornar para o menu principal. Uma coisa interessante é que tudo o que você faz fica salvo, fica gravado de forma persistente. Se eu quisesse colocar até dez rampas, basta eu passar pelos próximos passos, ó. Ok? Posso voltar também. E lembrando que para começar o pressionamento longo. Então, essa é a opção de mostura. E aí, o seu processo de mostura é a opção de mostura, ó. E aí, o seu processo de mostura é a opção de mostura, ó. Obrigado.